Sejam muito bem-vindos, vocês estão em U-Nomad e essa é a nossa quarta lição, o que é um EDC? A partir dessa lição, nós vamos falar um pouco sobre os kits básicos que você deve montar para situações de crise ou situações nas quais você precisa de itens bem específicos para resolver os seus problemas. Antes de mais nada, não esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscreve também no nosso canal e fica de olho. Lá nas outras lições do Nômade, a gente já aprendeu como você se comportar como Nômade, como você se vestir como Nômade e ter determinados itens e equipamentos funcionais e também como você estar minimamente preparado fisicamente e psicologicamente para situações de crise e também para defesa, evasão e até agressão de determinados malfeitores. Nessa lição especificamente, a quarta do Nômade, nós vamos falar sobre o EDC. Numa tradução literal, o Everyday Carry significa aquilo que é portado todo dia. A gente já falou sobre isso aqui no canal, no entanto, aqui a gente veio detalhar um pouco mais como você pensar ou como você criar uma mentalidade para construir um EDC. Vale lembrar também que esse tal de Everyday Carry, ou kit daquilo que é portado todo dia, ele deve ser composto por itens que você considera essenciais durante o seu cotidiano. Então, uma primeira coisa que a gente tem que considerar é que o EDC, ele obedece necessariamente a sua função na sociedade. Então, o EDC de alguém que é policial pode ser bem diferente do EDC de, por exemplo, quem trabalha no escritório. O EDC de um estudante pode ser bem diferente do EDC de quem trabalha, por exemplo, no comércio no centro da cidade durante o dia todo e sai durante a noite, tá? O EDC de um vigia noturno também pode ser bem diferente do EDC de quem trabalha, por exemplo, fazendo levantamento de solo em fazendas, em áreas naturais. Então, essa seria a primeira questão. Lembrar que o EDC, ele é composto necessariamente por itens que são fundamentais, vão te ajudar naquela tua função social, ou naquele teu trabalho, ou naquela tua função como estudante. Uma outra questão também é que a gente precisa considerar que o EDC, ele deve ser escolhido, né? Os itens que o compõem devem ser escolhidos mediante o ambiente, o local onde você reside. Então, por exemplo, o EDC de alguém que mora em Manaus, no Amazonas, possivelmente vai ser bem diferente do EDC de quem mora em Natal, no Rio Grande do Norte, tá? Porque o ambiente é diferente, o clima é diferente, as condições de tempo também são diferentes, de umidade relativa do ar e etc. O EDC de quem mora, por exemplo, em Londres, em Tóquio, vai ser completamente diferente do EDC de quem mora, por exemplo, em Buenos Aires, na Argentina. Por quê? Porque todas essas cidades, todas essas capitais e etc. que a gente falou, têm condições climáticas e ambientais diferentes. Existem cidades que vão ficar praticamente no meio do mato, e você vai precisar de um EDC muito mais voltado a atividades mateiras, uso de machado, serra dobrável, algo do gênero, né? Diferentemente de alguém que vai compor um EDC para um ambiente completamente urbano, que aí você vai precisar, por exemplo, de uma lanterna, de dinheiro sobressalente, de uma possibilidade de autodefesa e de alguma coisa que você possa, por exemplo, mexer em estruturas mecânicas e algo do gênero, como, por exemplo, um alicate multifunção. E uma última questão, que eu acho que é ainda mais fundamental do que essas duas, é que o EDC vai obedecer ao seu gosto pessoal. Então, de nada adianta você sair pesquisando na internet, aí no Instagram, no YouTube, buscando qual o melhor EDC para você, se você não testá-lo. Ao longo do tempo, você vai perceber que determinados itens que muita gente tem no seu EDC, não irão necessariamente servir para o seu. Porque muitas vezes as condições sociais, as condições espaciais do ambiente onde você reside, do município onde você reside, serão completamente diferentes do ambiente e da função social que aquela outra pessoa, que aquele youtuber, que aquele produtor de conteúdo exerce. Então, é muito importante que você não se baseie completamente por um EDC de uma outra pessoa que tem um cotidiano completamente diferente do seu. Então, não posso basear o meu EDC, por exemplo, no EDC do Everardo Lyon, que é parceiro aqui do nosso canal e que atua muito mais na parte do Bushcraft e ele é frentista de um posto aqui. Eu não posso basear o meu EDC, por exemplo, no EDC do Samuel Queiroz, que é professor da rede municipal de ensino e também atua na parte de cutelaria. Eu atuo na parte de atividades outdoor e exerço atividades de campo referentes ao meu doutorado. Então, o meu EDC vai ser completamente diferente e vai abordar, por exemplo, questões relativas à segurança da minha informação, como, por exemplo, de arquivos relacionados ao doutorado, fotos, vídeos, relatos em áudio, etc. E também das possibilidades que eu vou ter de resolver problemas em campo, como, por exemplo, meu celular descarregando quando eu preciso fazer documentação fotográfica. Eu possuir um canivete para realizar atividades de campo, para, enfim, resolver aqueles problemas que eu preciso resolver, principalmente quando eu estou atuando na zona costeira. Tá bom? Então, essas são as três principais coisas. Para dar um exemplo claro de EDC para vocês, eu tenho aqui o EDC que eu porto dentro do carro, juntamente com o meu EDC de uso pessoal, aquele que vai no corpo. Então, eu vou detalhar isso no próximo take para vocês. Então, acompanhe aí. Eu já relatei esse EDC uma vez no canal, inclusive, se você procurar, você deve achar, mas ainda faltavam alguns itens. Então, é muito importante que você, no momento de compor o seu EDC, você pense quais serão, inclusive, as condições do seu dia a dia. O que significa que, em determinado dia, se você vai chegar um pouco mais tarde, você precisa incluir alguns itens que podem te ajudar numa situação, por exemplo, onde o seu carro deu prego numa área muito escura. É importante que você tenha, por exemplo, o item de autodefesa se você vai realizar, por exemplo, entrega numa área de risco. É muito importante que você tenha, por exemplo, itens que podem te auxiliar caso você vá passar o dia todo fora sem possibilidade de ficar no escritório ou de encontrar algum local onde você possa carregar o seu celular. Então, considerando tudo isso e considerando o meu cotidiano, eu fiz a composição desse EDC que eu porto aqui dentro do carro e muitas vezes me acompanha junto da minha mochila de trilhas. Então, ele é acoplado, funciona junto a um bolso mole, um bolso modular e eu vou exemplificar todinho aqui para vocês. Então, vamos lá. O primeiro item, claro, não poderia deixar de ser, eu estou no carro, é a chave do carro. A não ser que eu não saia no carro, eu não vou portar isso aqui. Então, nesse caso, eu tenho a chave de casa. Basicão aqui, com o cortador de unha e é isso aqui. Eu vou colocando desse lado aqui. A chave do carro, com o alarme e tudo ok, tá bom? Lá no vídeo anterior que eu fiz do EDC para o canal e não referente ao quadro do Nômade, eu tinha falado que ainda faltava um item no meu EDC. Para quem já viu, esse daqui foi o meu recebido foi um presente da Letícia, que é um Ganso 104S, sabe o que é o meu multifuncional para que eu consiga resolver alguns problemas relativos a partes mecânicas, a itens, a estruturas e etc. Digamos que você ficou preso, por exemplo, num banheiro, num banheiro de um restaurante que você visitou e a fechadura dele deu um problema. Com um item como esse, você consegue, por exemplo, desparafusar a porta, solicitar ajuda de maneira mais fácil ou qualquer coisa que o seja, tá bom? Então, o multifuncional, que era o item que faltava no meu EDC, foi adicionada, que é a bainha dele em nylon para ir acoplado ao cinto ou ir, inclusive, dentro do bolso. A carteira, opa, a carteira, tá? É muito importante que você, para além de possuir os cartões de crédito, cartões de débito e etc., você também possua dinheiro vivo, de preferência em uma quantidade considerável, tá? Ninguém está falando para você andar com R$500,00 dentro da carteira. Mas se você conseguir manter sempre pelo menos uma célula, de R$50,00 dentro da carteira, isso já vai resolver o teu problema em muitos dos casos, tá? Nem que seja para você dar uma garantia a uma determinada pessoa que vai te tirar de um perrengue, por exemplo, um reboque, por exemplo, alguém que vai lá consertar o pneu do teu carro, né? Caso você não tenha um estepe e algo do gênero, tá bom? Então, isso pode tirar de uma enrascada e é muito bom, principalmente, se você não tiver área de internet ou local que não aceite cartão, tá? Então, a carteira seria um outro item, tá? Numa das lições do Nômade, a gente falou sobre estereótipo e a gente falou, inclusive, dos óculos escuros. É muito importante que você sempre porte um desse, por mais que você utilize óculos de grau, porque, além de proteger contra inúmeras questões, poeira, raios ultravioleta e etc, isso ainda pode esconder a tua identidade em determinadas situações, tá? Então, o óculos escuro tá sempre por aqui e, além desse, eu ainda tenho um backup sempre dentro do carro. Vamos lá para o bolso EDC, tá? Eu vou começar com um kit aqui que eu tenho formado só de itens adaptadores, pendrive, SD card e etc, voltado especificamente para a segurança dos meus dados, tá? Digamos que o meu celular encheu de fotos, de vídeos e eu preciso gravar ainda mais. Eu pego o adaptador, conecto no celular e passo tudo para o pendrive que eu tenho aqui ou também para um dos cartões de memória que não são de grande capacidade, mas servem para desafogar um pouquinho a memória desse celular, tá bom? Aqui também tem adaptador para que eu possa utilizar, por exemplo, um outro tipo de carregador, um micro USB na entrada do meu celular que é um tipo C. Então, vou colocando esses itens aqui. Vocês já viram aqui no canal o uso desse spray de defesa, tá? Da NL Brasil. Funciona muito bem. É uma opção principalmente para quem está no carro e você, por exemplo, se envolver numa discussão de trânsito é uma possibilidade de você utilizar esse spray e inclusive se evadir, tá? Então, o spray de defesa nunca deve ser utilizado para que você após o uso dele ataque o agressor, Então, é um item de autodefesa e você acaba se evadindo após o uso. Funciona bem, deixa o agressor por volta de um minuto aí inutilizado. Essa daqui é a minha lâmina de pescoço Invictus Command, tá? Vocês já viram ela outras vezes aqui no canal, então funciona muito bem, é uma lâmina muito bacana e resistente e aqui é uma adaptação que eu fiz para ela que é um cordão em paracordes e aqui é uma pederneira, tá? Se vocês visualizarem aqui é uma pederneirazinha caso eu precise fazer faísca ou fogo em uma emergência, tá? Então, está aqui acoplado e fica atrás do pescoço caso eu necessite. protetor labial por que não? Aqui é o meu monóculo, tá? Então, ele tem um alcance considerável caso eu precise ficar dentro do carro realizando tocaia, né? Ou alguma situação eu posso muito bem utilizá-lo à distância e visualizar situações que estejam aí pelo menos 20, 30, 40 metros, talvez até um pouquinho mais, então é uma possibilidade que eu tenho de ficar observando algumas situações que podem inclusive trazer risco para mim de longe, tá bom? Lanterna, essa daqui é Invictus One, tá? Então, que ela tem os três modos e eu na época adquiri ela por um valor muito barato, acho que foi por volta de 20 reais, tá? Então, Invictus Original que funciona muito bem e está sempre aqui no meu EDC, tá? Funciona, salvo engano, com três pilhas para luta e também tem aquele foco ajustável que tem me servido bem até hoje. Essa daqui é uma caneta tática, tá? Que veio num kit que inclusive a gente já fez o review dele no canal, tá? Veio da Stealth Angel Survival que é aquela caneta que tem a ponteira, né? Para quebrar vidro ou para que você ataque e se defenda de algum agressor, tá? Já mostrei isso de outra vez e inclusive furou novamente aqui o meu Insufilm. Tá? Então, essa daqui parece muito com aquela caneta Invictus Iron, mas essa daqui é uma, digamos, uma genérica, tá? E funciona muito bem, escreve também em a ponteira de aço. Eu ainda tenho alguns outros itens. Esse daqui é um isqueiro tipo zippo, né? Que eu posso utilizar, posso recarregá-lo com o combustível dele e utilizá-lo em algumas determinadas situações. E aqui é também um isqueiro livre, tá? Isqueiro comum, daquele que você compra para dois reais. Aqui eu tenho um saquinho de álcool em gel, principalmente nesse tempo de pandemia, onde a gente pode utilizar para fazer sanitização das mãos. E aqui um abridorzinho de garrafas, tá? Um abridor simples de garrafas. Um último item desse ADC aqui, eu acho que ainda tem mais um, uns dois itens por aqui, é esse carregador portátil, tá? Isso daqui é um pineng, tá? Um chinês pineng, mas do original, digamos assim, onde eu consigo carregar duas vezes o celular e até uma vez a minha câmera de ação, tá? Então, para determinadas aventuras, ele funciona muito bem. Bom, acho que são todos esses itens. Ah, sim, lembrar, o canivete, esse aqui é o Invictus Crow, então, aquele canivete estilo Carambit, que está sempre por aqui no meu bolso, se não ele é um cimo que eu carrego e também funciona muito bem, que é exatamente o item voltado para corte de materiais e autodefesa, tá? Então, um clipe de bolso, normalmente eu sempre carrego eles na cintura, quando eles não tem clipe de bolso, vão no bolso, literalmente no bolso fundo bastante para escondê-los e permite que eu sempre ande com uma lâmina de corte, tá bom? Um relógio, esse daqui, galera, esse daqui eu disse que eu ia detalhar um pouco mais, esse daqui é um tecnet, você provavelmente vai encontrar ele em lojas de importados, chineses e tudo mais, e por que que eu gosto desse relógio, tá? Eu paguei cerca de 25 reais nesse relógio aqui, tá? Ele é completamente à prova d'água, né? Então eu tenho, ele é o que? Mais ou menos um ano, já nadei bastante com esse relógio aqui, já botei ele em cachoeira, já fiz só de um tudo e funciona muito bem, então data, hora, cronômetro, luz e outras possibilidades, né? Enfim, de utilizá-lo como questão de alarme, tá? Nada demais, mas funciona muito bem. E o braço elétrico de paracord, né? Com o apito de emergência. Então, é especificamente voltado para emergências, e aqui eu tenho aproximadamente 5 metros de paracord, tá? Para que eu possa utilizar para N possibilidades, né? Para que eu possa, por exemplo, fazer uma marra, para que eu possa, por exemplo, fazer uma tipóia ou algo do gênero, e eu vou ter aqui uma corda bem resistente de fácil acesso. Então, esse daqui é o meu EDC, tá? Lembrando que você pode se inspirar com alguns itens, mas também você deve incluir itens que sejam funcionais para o seu cotidiano, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. A nossa próxima lição vai tratar exatamente da Bug Out Bag, ou a mochila de fuga. Não esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscreve também no canal e estejam preparados. Transcrição e Legendas Pedro Negri